Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías. Eis que envio o mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo e pregava, dizendo, Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, neste segundo domingo do tempo do advento, A igreja nos conduz como mãe, que conduz os filhos nessa travessia, essa travessia de preparação para o Senhor que vem. A palavra para nós no tempo do advento é vigilância, estáis preparados, não sabeis o dia, não sabeis a hora. Por isso o advento nos convida a olhar para a nossa vida e olhando para a nossa vida, procurar detectar tudo aquilo que está em desordem, Tudo aquilo que está em descompasso com o projeto de Deus, olhar para a nossa vida e procurar compreender tudo aquilo que precisa ser reparado. O profeta Isaías vai dizer que as colinas serão rebaixadas, os caminhos serão endireitados, esses caminhos são os caminhos da nossa alma que nós precisamos endireitar para o Senhor que vem. Por isso o advento é um apelo a sobriedade, o que é sobriedade? Existe até a pastoral da sobriedade, que faz um trabalho muito bonito com as pessoas em situação de dependência, dependência de álcool, de drogas ou de outras tantas dependências do mundo moderno. Sobriedade não é abstinência, sobriedade é autodomínio, então o advento é tempo de nós buscarmos esse autodomínio, Tomarmos as rédeas da nossa vida, tomarmos as rédeas das nossas paixões desordenadas, de tudo aquilo que nos afasta do projeto de Deus. E aí nesse sentido, a reflexão que nos ajuda é a reflexão sobre a caducidade da existência humana, porque o mundo moderno é um mundo que exalta demais o ser humano, o homem, né? É um antropocentrismo, né? O homem como quase que um Deus. Não, o homem não é Deus, o homem é criatura de Deus. E quando ele tenta inverter essa lógica, ele atrai para si a própria destruição, ele se autodestrói, a sociedade se autodestrói, porque se arroga a uma ilusão de querer ser o centro de tudo. E é nesse sentido então, que nós somos chamados a esta sobriedade, a reconhecer quem nós somos, as nossas misérias, os nossos pecados, e sabermos que a vida espiritual na busca da salvação vai exigir de nós um esforço, um empenho, que não é algo assim fácil, que não é algo que já está dado, não. Por isso, sobriedade tem a ver com autodomínio, eu conseguir ser o senhor de mim mesmo, estar com as rédeas da minha própria vida nas minhas mãos. Claro que dando a minha vida o senhorio de Deus, Deus é o senhor de todas as coisas, mas eu não me deixo me escravizar pelo pecado, pelos sentimentos, pelas vontades, e por tudo aquilo que de alguma forma nos afasta de Deus. A caducidade da vida, né? O ser humano, né? Que se apega tanto a essa coisa da vida. E hoje estamos aqui, celebrando dois sétimos dias, com realidades tão diferentes. A realidade de uma pessoa que viveu o ciclo natural da vida, que é nascer, crescer, viver, constituir família, ficar maduro, envelhecer e morrer. Como a dona Irassema, nossa paroquiana, viveu esse processo natural da vida humana. Padecendo nos últimos anos da enfermidade, da qual também nenhum de nós está isento, imune, pela própria condição da natureza humana e do pecado original. Mas, ver assim, né? Um ciclo. E já por outro lado, o sétimo dia de uma senhora de cinquenta e tantos anos, dona Cássia, Que, o sentimento que temos é que ela teve a vida roubada, tirada, de uma maneira sem explicação. Com filhos jovens, com esposo, com uma vida pela frente, né? E, de repente, tudo isso por um acidente de trânsito. Do nada, a pessoa está viva, feliz, contente, cheia de planos, de repente está dentro de um caixão. É, meus irmãos, esta vida passa. E, por mais que a gente se apegue, a gente tem que entender isso. Vai passar. Mais cedo ou mais tarde. Só que, quem está aqui, pelo menos a gente espera, está aqui porque tem fé. E a fé cristã, ela é diferente das outras fés, justamente porque ela nos leva a essa compreensão. Que a vida de um ser humano, sobretudo de um cristão, ela não é só a vida física. Quando nós falamos de vida, nós estamos falando de algo que vai além daquilo que os nossos olhos podem ver, que é um corpo. Além de um corpo, nós somos uma alma. E o que nos faz ser o que nós somos, não é o corpo, é a alma. O corpo, ele se constrói e ele vai se desintegrar em algum momento desta etapa. Mas a alma que, no momento da nossa fecundação, nós recebemos, no ventre da nossa mãe, esta alma não morre nunca. Ela é imortal. E é na alma que está a memória, a consciência, aquilo que faz ser o que você é. Só que o destino desta alma, depois que nós não temos mais o corpo físico, aí é que está. Aí é que vem. Esta alma, ela tem um destino que não é aqui. Que não é mais neste mundo. A alma é eterna. Então, em algum lugar, em algum estado, que não é o estado plano físico que nós estamos, em algum estado ela vai estar. Que estado é esse? Para nós, cristãos, católicos, só tem dois caminhos. Que é a condenação, a salvação. Inferno ou paraíso? Inferno ou a eternidade junto de Deus? Jesus veio para nos dar a oportunidade da salvação. Na cruz, ele nos redimiu de nossos pecados. Ele oferece a todos, a humanidade inteira, a graça e a oportunidade da salvação. Ele oferece, ele não impõe, todo mundo está obrigado a ser salvo. Não, ele oferece. Aí cada um que vai analisar o que é melhor para si, o que não é, suas escolhas, sua religião, sua fé. Seu aceitar ou não viver uma vida nova em Cristo. O aceitar ou não o perdão dos seus pecados. Porque hoje em dia o povo acha que pecado é bobagem, que esse negócio não existe. O que tem mais é que curtir a vida. São escolhas. Escolhas que têm consequências. Escolhas que têm um preço e uma hora a conta chega. Só que a gente nunca pensa nisso. Só que a gente esquece de pensar nisso. Porque a gente quer viver o aqui e agora. Porque a gente quer viver para esse alma. Ah, sei lá se eu tenho alma. O corpo eu estou vendo. O meu corpo está pedindo. A felicidade, prazer, alegria, satisfação, bem-estar, conforto. Então é isso. Isso é o meu céu. Essa é a minha felicidade. E aí que está a grande ilusão. Porque quanto mais nós buscamos e nos enchemos, mais vazios nós ficamos. Por que será que com tanta tecnologia, com tantas invenções, com tantas coisas que o homem moderno inventou e que nos gabamos de tudo isso? Por que será que em meio a tudo isso é o tempo que as pessoas estão mais doentes de depressão, não conseguem dormir, tem que ser na base de remédio, ansiedade. Síndrome do pânico, suicídio, nunca as pessoas se mataram tanto como estão se matando hoje. Não é uma contradição. O mundo que torce tantos benefícios, prazeres, satisfações, casas maravilhosas, carros espetaculares, celular de última geração, roupa de não sei o que, comidas gourmet e sei lá mais o que. E vive nas filas de psicólogo e de psiquiatra e vive estressado e não consegue e parece que falta alguma coisa. Por que? Porque está iludida achando que o céu é isso, que a felicidade é isso e isso não vai fazer a sua alma feliz. Isso vai escravizar o teu corpo, porque quando você dá essas coisas, são reações cerebrais, é dopamina que é liberada e aí, ai que prazer, ai que gostoso, ai que bom, isso é que é vida. Mas isso passa e tem a ressaca, né, do hormônio, da dopamina e tem o efeito colateral e aí você precisa mais e você precisa mais e você precisa mais. Quantas pessoas viciadas em pornografia, quantas pessoas viciadas em sexo desregrado, quantas pessoas viciadas em consumismo, quantas pessoas viciadas em redes sociais. E tudo isso é o que? Dopamina, dopamina, dopamina pra você sentir aquela sensação boa. Mas quando você vê, você está dependente e infeliz. É o mundo, meus irmãos. E as pessoas não são capazes de compreender que a verdadeira felicidade não está nessas coisas. Se nós queremos que nós viemos de Deus, a nossa alma só será plena quando ela, nesta terra e por toda a eternidade, estiver nova, conectada, unida à sua origem, à sua fonte, ao seu Senhor, que é o seu Criador. Veja que coisa tremenda essa segunda leitura da carta de São Pedro. Quem prestou atenção? Você prestou atenção no São Pedro, sim ou não? Não, né? Meu Jesus. Para Deus, um dia é como mil anos. Mil anos como um dia. Deus não tarda cumprir sua promessa, como pensam alguns, achando que ele demora. Porque tem gente que fica pensando assim, é, mas vocês cristãos, vocês católicos, negócio de que Jesus vai voltar. Tem dois mil anos que estão falando isso, é nada que volta, não vai voltar é mais nada, eu vou é curtir a vida. Tem gente assim, tem gente que depois da pandemia, em vez de tomar juízo, aí que se afundou mais ainda. Só pela misericórdia. O Senhor não tarda cumprir sua promessa. Ele está usando de, qual a palavrinha? Paciência. Santa paciência, hein? O Senhor está usando de paciência conosco. Pois Ele não deseja que ninguém se perca. Olha, gente, que Deusa maravilhoso é esse. Ao contrário, Ele quer que todos venham a converter-se. Porque Ele nos ama, mas não tem salvação sem conversão. Tem gente que quer ir para a salvação sem se converter. O dia do Senhor virá como um ladrão. E aqui, São Pedro, é profecia. Ele vai descrever fenômenos da natureza, os céus, barulho espantoso, elementos devorados pelas chamas vão se dissolver. Ou seja, a terra toda será consumida. Tudo vai ser desintegrado. Isso aqui é pavoroso, né? Essa profecia de São Pedro. Então, o mundo vai desintegrar. Ele vai falar de um fogo, né? Céus em chama se vão derreter. E os elementos consumidos pelo fogo se fundirão. Lembra quando a gente era criança? A gente que eu digo, a turma aí já da segunda idade, né? Ah, primeira vez o mundo acabou em água, agora vai acabar em fogo. Mas vejam, meus irmãos, parece que as coisas assim... É tanta coincidência, né? Parece que o planeta está pegando fogo. Cada ano que passa, mais quente. E as previsões, mais quente, mais quente. É incêndio, é floresta devastada, é fogo para todo lado. Será que tem alguma coisa a ver? Só estou jogando aí a ideia. Cada um que tire suas próprias conclusões. Né? Mas, veja, os sinais, né? São os sinais. Nós precisamos aprender a interpretar os sinais. Mas o que que São Pedro quer nos colocar? Medo? Não! Ele quer nos exortar. Viva uma vida santa, piedosa. O que nós esperamos são novos céus e uma nova terra. Vivendo nessa esperança. Esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura, sem mancha e em paz. Aqui está o advento. Esforçai-vos para que o Senhor vos encontre numa vida pura, sem mancha e em paz. Em paz com Deus, em paz com os irmãos, em paz consigo mesmo. Esse é o sentido. Esse deve ser o nosso esforço. Você que se esforça para ganhar mais, você que se esforça para crescer na carreira, você que se esforça por fama, você que se esforça por tanta coisa. Se esforce para que o Senhor te encontre preparado. Seja quando Ele vier na sua glória, ou seja no momento que Ele nos chamar para ir ao encontro dEle. É aqui que nós devemos perceber que deve ser a nossa prioridade, o nosso foco. Não é jogar tudo de perna para o ar e só viver rezando, não se trata disso. Mas, o problema é que as pessoas estão com as prioridades invertidas. E chegará o momento em que, mesmo que se quiser, não haverá mais tempo. Meus irmãos e minhas irmãs, São João Batista é a figura que nesse segundo domingo emerge do Evangelho. João que batiza no rio Jordão. Um batismo de conversão e de perdão dos pecados. João pregava e as pessoas diante da pregação ficavam com o coração contrito. E despertava nelas a necessidade de se confessarem. Vejam, confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Aqui. Isso é para nós hoje. Porque a religião, desculpe assim falar, mas em muitas situações, se transformou assim. Está se confundindo religião com palestra de autoajuda. Ah, então eu quero ouvir uma palavra gostosa, que massageia o meu ego, que me ajuda a acreditar que eu posso, que eu sei, que eu sou, e que eu sou um verdadeiro Deus. E na verdade, o que está na essência da pregação nos Evangelhos? É isso ou não? Converta-se e creia no Evangelho. É isso que tem que estar no centro de quem busca Deus e a igreja. É isso que tem que estar nas nossas pregações. Porque essas outras coisas a gente pode buscar em muitos lugares. Inclusive não cristãos. Mas, essa proposta de mudança de vida, de conversão, é a fé cristã. E aqui está o núcleo do anúncio do Evangelho. E as pessoas corriam. Sim, agora eu entendo. Eu estou no pecado, então eu preciso me confessar, eu preciso ser lavado, eu preciso ser uma nova criatura. Eles entendiam isso. E nessa dinâmica da vida cristã hoje em dia, as pessoas, muitos perderam. Eu acho que não precisa mais confessar, que pecado não existe. Que é só, né? Não matei, não roubei. Então, eu estou salvo e vai levando a vida. Não, vai mais além. Portanto, peçamos a Deus a graça. Um pouco mais de reflexão. Um pouco mais de olhar para a nossa vida. Se você fizer isso, vai brotar no seu coração. Eu preciso me purificar. Eu preciso me corrigir. Eu preciso me limpar. Tem muita tranqueira, tem muito lixo, tem muita coisa aqui que eu acumulei. E que eu não posso continuar com isso na minha vida, porque Deus não gosta disso quando olha para mim. E aí é o momento da gente se confessar. Hoje, o Evangelho nos convida a seguir o exemplo desses homens e mulheres que confessavam os seus pecados. Esperando esta vida nova que Jesus lhes traria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. E aí é o momento da gente se confessar. E aí E aí O que é isso?